Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Huntress! Faz tempo que eu não trago ela aqui no canal, mano. Ela virou uma das minhas killers favoritas. Não, eu não tô de sacanagem. Desculpa, tá bom, se eu sempre falo isso. Eu não sempre falo isso, tá bom? É a impressão de vocês. É porque ela virou uma das minhas favoritas? Por que sim, velho? Ela é a killer mais interessante do jogo, tá bom? Uma das mais diferenciadas, porque ela tem esses machados Que ela pode tacar, tipo, de longeão e acertar vários machados de longeão, assim, tá ligado? E tipo, ela é uma das killers que você joga e dá pra tu fazer umas jogadas impressionantes com ela Que tu nem entende como é que tu conseguiu, tá ligado? Então, por isso eu acho ela muito incrível e muito legal de jogar, mano. E eu tô aqui com essa build! Que é a buildzinha padrão que eu uso com ela, tá bom? É uma buildzinha bem diferenciada, se for comparar com a rebuild que eu uso em outros killers Porque, como eu disse, ela é uma killer bem diferenciada E os outros perks que eu geralmente uso não funcionam muito bem pra ela E esses aqui funcionam super bem E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancho um survivor Eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack A cada survivor diferente que engancho Num total de 100% Então eu consigo o dobro de bleed points E uma vantagem muito boa na gameplay Aqui eu vou com o Nurse's Collin Que eu consigo ver quando o cara tá se curando Se eu tiver pelo menos 28 metros dele Aqui eu vou com o Iron Maiden Pra eu abrir o armário 50% mais rápido E caso alguém entre no armário e saia dele Ele fica exposto por 15 segundos Tá ligado? Ainda grita Então eu sei que ele saiu do armário Eu sei que ele tá exposto Tá ligado? Então se o cara se esconder no armário no barbecue, por exemplo Aí eu vou até ele Quando ele sair ele vai dar um gritão e vai me notificar onde ele tá E além do que eu uso mais esse perk Porque ele abre o armário mais rápido Ele abrindo o armário mais rápido Ele recarrega os machados mais rápido Porque pra recarregar o machado com ela Ela tem 5 por padrão Quando acaba os 5 você tem que abrir o armário pra recarregar E esse perk faz com que eu recarregue mais rápido Por conta dele abrir o armário mais rápido E aqui eu vou com o Shadowborn Pra aumentar o meu campo de visão Eu acho esse perk uma delicinha de usar pra Hunters, mano Aqui eu vou com o Venomous Concoction Que quando eu acerto o machado no cara Ele fica exausto por 90 segundos, mano O máximo que alguém pode ficar exausto É 1 minuto Esse addon faz com que o cara fique 90 segundos exausto 1 minuto e 30, velho Meu Deus do céu, mano E aqui eu vou com o Lucky Raft Que é um addon que eu sempre uso aqui pra ela quando eu trago Que quando eu acerto o machado em alguém Ou quando eu só taco e erro Eu consigo voltar mais rápido Pra poder dar um risco, pra poder tacar o machado Então se eu acertar o cara bem perto de mim com o machado Eu já volto rapidão E eu consigo, na maioria das vezes Derrubar ele muito rápido Como se fosse uma serra do Billy, por exemplo, tá ligado? É muito rápido É quase um hit só Então é muito interessante Tu recarrega mais rápido O machado depois que tu acertar alguém, velho Então é isso, gente Bora pras snipadas Ok, bora lá Bora lá, velho Caiu meu no map aqui Do Call of the Wind Farm do Billy, mano Aqui esse map aqui não é tão horrível pra ela, não Esse melhorar aqui é um pouco complicado de acertar o machado Mas dá, tá ligado? Nada impossível Então só bora, velho Tenta achar esses caras aqui, mano Ó, já vi gente ali Então já vi rastrozinho Então tem gente aqui, velho Só bora Uh, já começamos daquele jeito, mano Só bora, velho Eu sabia que ia ter uma mangfin aqui, velho Levanta o machado Espera ela fazer alguma merda Beleza Aqui foi direto nela Perfeito Levanta outro machado Espera ela fazer caquinha e GG Beleza Nice, velho Só bora Só bora, mano Nossa, que machado lindo foi aquele, velho Certinho, mano Foi perfeito, velho No red show Era pra ter derrubado o cara De tão lindo que foi, velho Ok, tem um cara por aqui já, mano Tem outro lado também Aqui, eu sabia que ela ia atacar aqui Achei que ela poderia atacar o pallet Beleza Aqui foi direto nela Hum What the What 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 the fuck is going on, velho Que que aconteceu, mano What the fuck Fiquei até com medo de me ter caído aqui, velho Caralho, velho Puxaram o cabo de novo nessa pamba, velho Cara, velho Não, tá safe, tá safe, velho Que que aconteceu mais aqui, né Será que ela agou pra ela, sei lá, mano Tem nem se ela continua correndo reto, de fato Bom, ela deve estar no pallet aqui, né Sei, menina, teleporta eu, hein Eu, parece doida ficar teleportando Ok, nota tudo aí, amiguinho Olhei pra parede também Sempre olhei pra parede, velho Sempre olhe pra parede Se você puder, velho Na moral, velho Se não tiver ninguém com lanterra Mesmo assim, olha, velho Tem que ter o costume de olhar, tá ligado Ah, eu achei que eles iam pra direita Bom, eles vão estar ali Nossa, foi muito quase, velho Foi muito quase Ela vai passar ali, ó Não Pera, tá, tá Eu tô ouvindo a mina Nossa, foi tão perfeito isso Que eu não sei nem descrever, velho Agora, cadê a outra mina? A mina, eu sei que ela tava agachadinha aqui, velho Essa resposta aqui é dela? Não, essa resposta é da Fang mesmo Ok, mano Vamos pegar a Fang Fala que acabou de ser só Provavelmente ela vai ter DS Não queria tomar um DS agora É bem frustrante, mas a vida tem dessa, velho Só bora Beleza, é óbvio que ela ia ter DS, né É óbvio, né, mano Não tem como não ter, velho Ok, vamos tentar pegar os caras se rilando agora, mano Ah, achei que ela ia continuar, velho Eu jurava que ela ia continuar Não sei porquê Tá, os caras vão estar se rilando em algum lugar aqui Ah, ali, ó Deixar levantado já Ok, já foi direto nele, perfeito Eles já vão estar por ali Nossa senhora, foi muito quase Eu ia tacar, gente Tacar um ali, vai, vai que dá certo Nossa, foi muito quase isso, velho Meu Deus do céu Ok, recarrega Ele vai correr reto pra lá Ou não, ele vai ficar aqui mesmo? Ok Aqui ele tá meio que morto, velho Ok, amiguinho Recarrega logo, né Por que não recarrega se a gente tem Iron Maiden? Recarrega um machado? Tô nem aí, velho Eu sou louco, mano Eu fico agoniado se eu tô com menos um machado, tá ligado? Só com menos um já fico muito agoniado Mas ok, velho Vou botar ali nesse gancho aqui mesmo Perfeito, velho Aí sim Tá, agora tem um cara lá naquele gerador Que eu não consigo dar naipada Tem um cara ali que ali É, ele também não dá pra dar naipada Tem muita coisa na frente, velho Ok, vou tentar pegar esse cara no matiz normal então, velho Só bora Ele vai tá ou nesse palito aqui Ou ele vai tá ali agachado Se ele tiver que agachar, dá GG Tá, ele tá aqui, pode crer Ok, perfeita Aqui é só ter paciência Beleza A gente vai pra lá Agora é dar M1 nela, beleza Ela achou que eu ia dar a volta Eu fiz ela achar isso mesmo Então foi perfeito What? A menina teleportou, velho Eu, hein Tá, acabaram o gerador Eu já sabia que ia acabar Isso não é uma surpresa pra mim Tá suave Agora eles tão ali Não É, eles tão atrás do bagulho Pode crer Nem daria pra eu pegar Eles tão atrás do bagulho Ele não ia ficar se rilando, né Ali depois do barbecue Eu não sou nem doido, mano Ok, quem que foi Enganchado? Foi o Steve Tá, a menina tá aqui então Em algum lugar O resto eu sabia onde Tá, eu tô ouvindo ela Ela tá aqui Ela correu retão Ela mandou bem Ela correu retão pra cá Pode crer Tá Deixa eu ver se vão Tá salvando ela What? Tá, ela tá aqui atrás Pode crer Aqui, eu tô ouvindo Ela correndo nice Beleza? O cara sempre Ele sempre vai pra direção Onde eu tô tacando O machado É impressionante Nossa, foi muito quase isso, velho Mas um pouquinho pra baixo Eu acho que não dava Pra acertar ali, de fato Mas ok A vida tem nessa, velho A vida tem nessa, mano Eles tão lá, ó Nossa, passou muito perto, velho Só que ele podia estar Atrás de arma Então talvez nem fosse pegar Na real Ok, vamos recarregar aqui Perfeito, mano Ok Tá, ninguém por aqui, velho Ninguém por aqui Eu vou ver se ele Opa Sabia Sabia que ia ter alguém aqui, velho Nice, velho Eles tão tão muito bons Se o cara der mole Igual ela deu agora Eu já caio direto, tá ligado Dá uma machadada E depois é como se fosse O iridescent charge, tá ligado Ok Iridescent charge não, né Vamos lá naquele cara lá Ah, vocês acharam, né Eu tenho certeza que eu trollei vocês, mano Eu tenho certeza, velho Eu fiz uma vez assim Lá e, velho Geral caiu no bait, velho Geral os caras Meu Deus Tudo bom, miguel O que ela tá fazendo? Ela achou que eu tava vindo do outro lado, velho A lenda viva, mano A lenda viva Engraçado Caraca, mano Achei que eu tinha acertado, velho As lenda, né, mano Beleza Só que já deu mole, mano Perfeito, velho Agora o outro Ele tá Ele vai tá aqui, velho Onde é mais que ele vai tá? Ou ele vai ter vazado por aqui Que eu vi o corro voando Pode ser que ele tenha dado a volta aqui, ó Mas pelo Pô, eu acho que ele tá aqui atrás, mano Pior que eu acho, cara Não, não tá não, mano Ué, cadê esse pembo, velho Entrou no armário? Será alguma coisa? Não faço ideia de onde ele tá, velho Ó, vamos recarregar essa pembo aqui, então Vamos tentar achar ele em algum lugar, velho Ele tá Ah, o resto tá aqui, ó Perfeito, velho Agora é só fechar e GG, mano Não sei adrenalina, então Ah, ele tá dentro do armário mesmo Ele grita porque eu tô com Iron Maiden Quando ele sai do armário, ele fica exposto Por 20 segundos, então ele grita, tá ligado? Desistiu Ele tinha redão, pode crer Eu ia desviar Ele vai voltar e vai atacar Não, pior que não Eu ia voltar, só que quando eu voltei Eu já tinha pensado devagar demais, tá ligado? É, ok Esconde a red light Aí ele vai atacar sem fazão, ó Perfeito, velho Achei que ele ia sair tacando, né? Não tinha nada a perder mesmo Era o único vivo Então GG, amiguinho Ok, bora lá Bora lá, velho Eu cai mando o Blood Lord, velho Que delícia, mano É bem bom pra Huntress Porque ele tem o looping bem aberto Tá vendo? Essas palites aqui tudo abertas Não sei que ele fique rodando naquele lado ali Mas enfim No geral são palites bem abertas Tá vendo? E é bom pra acertar a machada Só não ser o mongolage Já vi que tem gente ali Eu vou tentar tacar a machadinha logo ali direto Ó, foi bem quase Nossa senhora Eu virei pra direita um pouquinho, velho Ah, droga Eu achei que ela ia continuar ali Mas não deu não, ok Não tem problema Ok, toma aqui, amiguinho É, achei que ela ia ficar ali Mas aqui é GG pra ela, eu acho Dependendo Nossa senhora Eu virei errado, velho Eu sabia que ela ia fazer isso, tá ligado? Mas aqui ela cai de qualquer jeito Não tem problema, velho Beleza, mano Agora vamos recarregar essa pemba aqui E aí engancha ela Já tenta ver alguém no barbecue, tá ligado, velho? Só bora, mano Beleza A gente tá dando uma trolladinha Só na hora que eu sei pra onde os caravons Só que eu tava com o machado do lado errado mesmo assim, tá ligado? Vamos pegar ela pra cá Não sei se tem alguém que eu não tenho Eu não reparei no lobby Eu nunca reparo no lobby, velho Nem vejo nomes de ninguém no lobby Eu só vejo quando vai começar, tá ligado? Já tá no loading já Bom, tem gente aqui, definitivamente Tem rastro aqui, tem gente aqui, ok Nossa senhora Parecia que ela ficou rápida, velho Do nada eu, hein Bom, aqui ela vai tomar Aqui é só a gente não dar mole Meu Deus, a gente deu mole Ela continuou correndo, né? Não faz sentido Só mirar, é Só mirar nela direto, então Não tem mistério, velho Aqui não passa Definitivamente não passa E aí caiu, amiguinha O que que as caras tão fazendo, velho? Eles tão se sacrificando pra fazer um gerador, velho As lendas, mano Bom, hoje tá essa pemba aqui, velho Então o cara tá ali se rilando Ah, não passa, eu acho É, não passa, não passa Ele não passa Porque a hitbox, ela fica um pouco pra cima Então pode ser que pegue no crânio do cara ali, tá ligado? Mas não pegou não Então a gente só dá uma chase com ele Só que esse lugar aqui é muito ridículo Não, ela agachou, ela agachou Ok, agora eu vou tentar É, vamos ficar encheize com ela aqui, velho Vamos rodar aqui, tentar conseguir essa par Eu vou nem... Ela não vai tacar, eu tenho certeza que não É Sabia Beleza Ela também não vai tacar Vou continuar reto nela Não vou mais, na verdade Eu vou derrubar... Não, eu vou derrubar, não Bom, eu tô batendo naquela vez, perfeito Agora eu já derrubo ela aqui, mano Nice, amiguinha Agora tá outra ali se rilando Ah, não vou conseguir acabar, velho Não vou deixar eles acabarem Tinha a Battle Time, pode crer Battle Time é um perco que quando o cara salva perto de mim E o cara que foi salvo fica com uma vida aecer por alguns segundos, tá ligado? Podendo tomar um hit Mas depois tem que se remendar Igual como se tivesse tomado a porrada de um Legion, tá ligado? Os caras querem muito fazer o girador Eu não sei porquê, velho Querem muito fazer o girador Quer dizer, na real eu sei porquê, né? Mas ok Não sei porquê tanto agressivar no girador só, velho Ok Entrou na armada, pode crer Ela entrou no armário ali porque ela tem The Size, velho, né? Bom, tá todo mundo aqui em volta Então não é bobo, né? Opa, ela saiu Nossa, você não pegou nela Pô, eu virei tão certinho Como é que você não pegou nela, velho? Mas ok Ah, achei que ela ia estar correndo retão, mas não Ok Eles querem muito acabar esse girador, velho A qualquer custo eles querem acabar, mano Não vai acabar? Ah, ele deve ter DS Agora ele vai acabar É, ele vai fazer o DS e vai acabar Quer ver? Não, pior que não Ok, velho Nossa senhora, quase que isso pega Beleza Caiu as duas, velho Nice Eu vou pegar essa Mega aqui e vou enganchar ela Iep Espero que ela não tenha DS Na lanterna ela não tem Beleza Tá, tem a mina com lanterna, mas ainda Vai bloquear por quê, mano? A mina, acabei de pegar a mina, velho Não, achei que ela ia continuar rilando ela, mas não Beleza Essa aqui já tá morta Tá, vamos recarregar essa Pemba aqui então, velho Vamos ver pra onde essa mina foi Ok A outra tá aqui se rilando, talvez em algum lugar Tá, a mina tá correndo ali, ó Não, pera Tá? Ah, ok Bom Não sei o que esses caras querem da vida deles, mas ok Vamos olhar pra cá Porque a mina vai ter não tem Ela deve estar por aqui pra salvar Ah, pelo visto não tava, não Ela não ia arriscar tanto assim também, né, velho Eles querem muito fazer gerador, mas Estão perdendo a partida só porque querem fazer um gerador, tá ligado? Ah Nossa, isso... Ela saiu do gerador, velho Porque eu tenho certeza que foi certinho, mano Opa, eles vão acabar Acabaram Não era nem pra eu ter saído, né, velho Mas ok Não era nem pra eu ter saído Tá, eles vão correr pra lá, provavelmente, né Eles vão passar por ali, talvez Ou vão ficar aqui, o que eu acho um pouco mais difícil Tá, vamos fechar o machado Vamos dar uma walkzinha aqui, beleza Aqui ela tá muerta Nice Vamos entrar no armário Abriu o armário, quer entrar não, né Pra que que a gente vai entrar no armário de que lenda? Só se a gente é uma lenda viva, mano Beleza, ela é a da lanterninha, então Tá safe, mano Só bora Espera lá, tem um ganchinho logo aqui Very, very nice, mano Gancho ela aqui e vê se eu vi jogando barbecue Pra dar uma naipada, vamos ver Tá, tem um cara lá, ó Nossa, velho Foi muito quase Se eu tivesse, se eu usasse um crosshair aqui Eu pegava o cara Nossa, achei que tinha pego Eu juro pra vocês, velho Beleza, é só esperar o cara ir pro lado que você quer Não Ela continuou correndo muito reto Eu não sei porque que ela fez isso Nossa, eu sabia que ela ia fazer isso Tanto que eu levantei o machado Porque eu nunca levanto o machado ali, tá ligado? Mas eu sabia que ela ia Queria atacar o pai Porque eu vi o desespero dela, tá ligado? Eu vi o desespero dela, velho Perfeito, mano Ok, tá, olha só a voz Agora a gente vai ver o cara lá no barbecue, velho Beleza, engancha Vamos ver se eles vão ficar por lá Só que eu acho que lá não chega não Tem muita coisa na frente Ah, meirei errado Tem que ser bem certinho aqui assim Ah não, mas aí carregou o machado inteiro Aí o machado ia lá pro espaço Ok, vamos carregar aqui Vamos passar por ali, ó Nossa, ela viu Ela tinha me visto Eu achei que ela não tinha me visto Muito bom, velho O desespero dela, mano É só pensar, velho É só carregar e esperar o cara fazer a caquinha dele Tá ligado? O que que ela tá fazendo? Olha lá, olha lá Nossa senhora, velho Eu virei pra esquerda Vocês viram com a tela que eu virei pra esquerda? Mas ok Beleza, vira certinho Nice Tá, eu não quero matar ela Eu não quero matar ela Eu quero que ela salve a mina lá mesmo Pra partilha durar um pouquinho mais, velho Eu achei que a outra mina já tinha morrido no gancho Por isso que eu já ia finalizar logo Ah, se bem que a mina levantou aqui Então tanto faz É, mas se bem que a outra ia morrer no gancho também Ok, vai Vamos pegar essa mina aqui então Nossa Mano, ia pegar, velho Ia pegar, mano Um pouquinho pra... Agora ela morreu aqui Ela vai voltar, é óbvio Pronto, aqui é a dead zone Nice Beleza, amiguinha Nossa, mano Quase que passa por aquela... Ia ser tão lindo, velho Ia ser tão lindo se passa por aquela rocha, mano Ok, velho Vamos pegar ela então Agora, ó Essa aqui eu acho que ela morre Eu não tenho certeza Mas eu acho que ela morre Vamos ver... Não, não morre Ah, perfeito É isso Eu não queria que eu morresse mesmo Ah Pô, foi certinho no girador Só que o cara já terminou Então ele já tinha saído, né Onde já é por aqui, velho Se eu vejo alguém Algum ser vivo aqui na terra Deixa eu ver Calma aí Dá uma olhadinha por essa janelinha aqui, velho Vai que eu pego alguém nessa janela aqui, velho Vai saber, mano Não pega não, né Não pega nem ferrando Não pega nem ferrando, mano Aqui ela tá morta, velho Não tem o que ela fazer Nossa, isso não pegou Atravessou ela o bagulho É só esperar ela ir pra minha direção Beleza Pô, espero que essa classe... Ah, tem tempo de salvar, sim A outra é só ela estar vindo que ela salva Não tem como Ó, eu fingi que não vi Eu fingi que não Eu poderia derrubar muito ela ali Mas eu vou fingir que não vi, velho Hehe Vou me fazer de pão aqui, mano Vai ver essa expressão? Se fazer de pão? Pois é, velho Também nunca Pizza! Haha Que delícia Que delícia Haha Muito bom, velho Eu acho que ela já usou o The Size Não já, velho? Eu sei que a mina tá por aqui Mas eu vou fingir que não vi Não foi da que eu... Ah, pera Eu vou fingir que não vi o cara, hein Ela vai pular aqui, ó Nossa, quase Se ela aparece ali Um ticutito Vou pular aqui, velho Agora pula de novo Agora pula de novo Sim, agora ela... Hahaha Sabia que ela ia bugar Eu sabia, velho Hahaha Perfeito, mano Agora vamos enganchar ela E vamos ver se a Clash vai ter DS Eu não sei se ela já usou alguma coisa Vamos ver se ela vai ter DS Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tinha então GGzão, mano GGzão, velho Duas partidas incríveis com a Hunter, hein, mano Muito legal jogar com ela, velho Muito bom E usar o Shadowborn nela Eu gosto muito É muito delicinha O Shadowborn nela, velho Perfeito, mano GGzaço, velho Então tá aí, gente Duas partidinhas com a Hunter Espero de verdade que vocês tenham gostado Uma delicinha jogar com essa killer Ela é muito boa Ela é a quarta melhor killer do jogo, né, velho Ela é muito boa de verdade, mano Eu gosto muito de jogar com ela A Sniper é a killer mais diferenciada do jogo É ela, tá ligado Muito bom de verdade, mano Espero realmente que vocês tenham gostado Tá bom Fala nos comentários Se vocês querem que eu traga mais vezes a Hunter Aqui pro canal Que é sempre muito legal quando eu jogo com ela E vocês gostam bastante, fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost